Graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós gostamos muito de histórias de amor. A gente gosta muito de histórias de amor. Seja entre um homem e uma mulher, seja entre pai e filho, seja entre irmãos. As histórias de amor sempre nos cativam, sempre nos levam ao cinema, aos filmes, porque elas sempre mexem com a gente. E o motivo, se você não sabia, eu te conto agora. É porque Deus te fez para amar. Você foi feito por Deus, no seu chip, dentro do seu sistema, há uma direção feita por Deus, que você foi programado para amar. Por ser programado para amar, a história de amor sempre vai te encantar. E nós só amamos porque Deus nos amou primeiro. Você só consegue amar a pessoa que você ama, que está aqui com você ou está longe, porque Deus nos amou primeiro. É o que Ele diz nas Escrituras. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você foi tão feito para amar, que Deus diz nas Escrituras, amai os vossos inimigos. Você foi feito para amar. As histórias de amor, então, elas sempre nos encantam. E esse coral, usado por Deus, nessa noite, cantou a maior história de amor do mundo. Teve um curitano, um senhor do passado, já falecido, que resumiu numa frase o tema da nossa pregação essa noite. O dia em que os céus beijaram a terra. O dia em que os céus beijaram a terra. Foi o dia em que Deus mandou o seu Filho Unigênito para nascer e viver nesse mundo. A maior história de amor que vocês já ouviram. E pensando nessa história de amor, o dia em que os céus beijaram a terra, eu quero convidá-lo para um texto atípico para a gente meditar nessa mensagem de Natal num livro de uma carta de Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo. Então, vamos juntos na sua Bíblia, em primeira carta de Paulo a Timóteo, primeira Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler apenas um versinho das Escrituras e vamos passear por esse versinho em três abordagens sobre o Natal. Primeiro Timóteo, capítulo 1, o versinho 15, e nós vamos meditar em três abordagens sobre o Natal. Eu vou ler uma primeira vez o versinho das Escrituras e todos vocês juntos lerão uma segunda vez. Diz assim a palavra de Deus, Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Todos. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar mais a todos. E o Senhor é o povo e o Senhor é a palavra. Vamos orar uma vez mais? Vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Meu Deus querido, Pai amado, nós queremos render todos esses louvores, todas essas vozes, todos esses instrumentos, de todos nós aqui juntos, isso tudo foi feito para o Senhor, Deus. com cordas vocais que o Senhor nos deu e desenhou, com habilidades para tanger aqui, o baixo, a bateria, o violino, o piano, tudo isso foi dado pelo Senhor e a gente devolve gastando essa vida ao Senhor em louvor, Pai. Recebe os nossos louvores porque sai assim, imperfeito como a gente é, mas é o melhor que nós podemos fazer ao Senhor. E para nós foi tão bonito, foi tão bom fazer esse esforço de louvor ao Senhor. o nosso pedido é que o Senhor receba isso como a maior prova da nossa gratidão, a maior prova de amor que o Senhor fez por nós, que foi mandar o Seu Filho, o nosso Senhor Jesus, na nossa história para mudar as nossas vidas. E agora não só a gente te louva e agradece, mas a gente te pede. Se o Senhor não falar com a gente na Tua Palavra, a gente sai daqui sem uma notícia boa. Então que o Senhor passeie pelos nossos corações, tire aí talvez as amarras do que nos impede de ouvir e compreender a Tua Palavra para que a gente ouça com fé, crendo em tudo aquilo que o Senhor tem para nos falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Queridos, três abordagens sobre o Natal. Três abordagens sobre o Natal, com nomes e palavras difíceis, mas palavras que vão ajudar a gente a entender esse versinho. Três abordagens. A primeira, uma abordagem apologética. Uma abordagem apologética. Apologética quer dizer a defesa da fé. Argumentos que você defende aquilo que você crê. Nós cremos que Cristo veio ao mundo. Então uma primeira abordagem que a gente vai fazer é uma abordagem apologética. Uma segunda abordagem vai ser não só uma abordagem apologética, mas uma abordagem exegética. E o que quer dizer exegética? Exegese é você tirar do texto a notícia dele. É como espremer uma laranja e tirar o sumo da laranja. O que é exegese? Exegese é tirar do texto a notícia do texto. Uma interpretação fiel minuciosa do texto. A segunda abordagem, então, é exegética. E a terceira, dialética. E o que é dialética? É quando duas ideias entram em combate entre si. Uma define que ela tem razão e a outra fala eu também. Três abordagens sobre o Natal, uma apologética, uma exegética e uma dialética. Vamos juntos à primeira abordagem, que é a abordagem apologética. Se você ficar com a sua Bíblia aberta, está escrito aí, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Os argumentos apologéticos que a palavra de Deus usa para defender a palavra como fiel estão no texto. E o primeiro diz que fiel é a palavra. Nós temos um jeito de dizer, de definir uma pessoa quando ela é pinçada de um grupo como alguém especial. A gente fala, esse aqui é o cara. A gente usa essa expressão? Esse aqui é o cara. Então você pinça entre os caras aquele que é o cara. Quem é o cara no assunto de cirurgia? Esse aqui de cirurgia bariátrica ele é o cara. Então você pinça alguém entre os vários. Aqui nessa passagem nessa abordagem apologética O jeito que a palavra de Deus usa esse fiel é a palavra em outras traduções às vezes está escrito fiel é esta palavra como se pinçasse entre todas as notícias que são pulverizadas por aí como verdade os gurus os mestres e ele fala essa é a palavra. Ele pinça então entre todas as supostas verdades que advogam a si mesmas como verdade e fala fiel é esta palavra e com exclusividade é o primeiro argumento apologético que Deus usa nessa palavra ele diz fiel é a palavra só essa aqui exclusividade Deus quando fala que fiel é a palavra ele usa esse argumento da exclusividade dizendo que fiel é esta e esta os argumentos de Deus são sem adição sem extração e sem comparação fiel é esta palavra aqui e você não precisa trazer ideia sua para colaborar com ela Deus não precisa da sua colaboração para a palavra dele fiel é esta palavra não precisa aderir nenhum costume nenhuma coisa que você acredita para dizer que isso é a palavra de Deus às vezes pais quando vão educar filhos ou maridos querendo defender uma opinião ele faz parecer que é palavra de Deus alguma coisa que não está na palavra de Deus fiel é esta palavra e ela só sem adição em Gálatas a gente é advertido que o povo de Deus fazia então o povo de Deus seguir não só a palavra mas algumas coisas também alguns rituais também há religiões no nosso tempo que advogam que em pé de igualdade com a palavra está a tradição para nós não para nós não fiel é a palavra o primeiro grito apologético então é o da exclusividade dizendo que fiel é esta palavra sem adicionar nada a ela mas também sem tirar nada dela porque às vezes como crentes ou você que confessa essa história do Natal como verdade você pinça coisas dela que você concorda mas não toda eu acredito na Bíblia mas não nela toda então você não crê na Bíblia porque fiel é esta palavra inteira dela você não tira nada mas dela também você não soma nada sem adição sem extração e sem comparação me traga qualquer livro qualquer alcorão qualquer evangelho escrito por qualquer um suposto qualquer livro teológico qualquer livro religioso e me compara com esse aqui não tem comparação que Deus de outra religião se fez homem para pagar pecado dos outros todos os outros deuses exigem esforço sacrifício pipocas a macacos trazer comida para altares fazer flagelos em si mesmo para então alcançar o favor de Deus que tipo de Deus é esse incomparável que ele se autoflagela no seu lugar é uma palavra que ela é fiel e digna de defesa apologética por essa exclusividade sem adicionar nada a ela sem tirar nada dela e sem comparar nada com ela fiel é esta palavra mas Deus não usa não só o argumento apologético usando esse esse argumento da exclusividade mas também o da fidelidade porque ele diz fiel é a palavra ele usa o termo fiel fiel é a palavra entendemos a exclusividade mas ele diz fiel é a palavra então não só a exclusividade mas a fidelidade o que é a fidelidade se não você tem confiança em alguma coisa fidelidade eu creio eu acredito nisso aqui fidelidade sabe porque que eu e vocês a gente não entende verdadeiramente o conceito de fidelidade porque eu e você a gente trai porque eu e você a gente mente como a gente não dá conta de cumprir um voto que a gente faz como a gente jurou fidelidade à esposa e os nossos pensamentos vão em mulheres que nunca serão nossa você fala se eu não dou conta de ser fiel a mulher que eu fiz um compromisso como que pode ter alguém fiel por causa da minha e da sua mentira por causa da minha e da sua infidelidade é difícil pra mim e pra você entender um Deus que fala que ele é fiel mas ele não é você essa que é a diferença ele não é homem pra que minta ele é Deus ele a gente eu e você a gente pode eventualmente até falar a verdade mas ele se identifica como a verdade Jesus fala eu sou a verdade como que pode alguém que é a verdade falar uma coisa que seja mentira é como um tigre negar as próprias listras e falar eu não sou tigre ou querer arrancar com os dentes as próprias listras uma autofagia existencial é um contrasenso não tem jeito de Deus mentir logo fiel é a palavra porque tudo que ele fala é verdade se ele fala que Cristo veio ao mundo essa história de Natal é verdade quer você queira quer não porque ele não pode mentir então esse argumento o segundo argumento dentro da apologética da defesa da fé é não só exclusividade essa é a palavra mas o da fidelidade tudo que ele faz ele não mente por último ele diz fiel e digna a dignidade a dignidade para a gente entender rapidinho é como se fosse uma coisa que tem lógica ter lógica um exemplo mais poeril é você ir comprar alguma coisa e está escrito que pesa um quilo e quando você vai pesar tem mesmo um quilo então tem lógica eu estou pagando o peso que tem ou você vai comprar alguma coisa e o preço não é exorbitante quanto custa um microfone desses o preço é tantos reais não, esse é um preço de microfone então tem lógica então fiel e digna é a palavra porque ela tem lógica ela não está falando um negócio que não é que é impossível de entrar no seu coração ela é fiel e digna de toda aceitação tem toda lógica o que está escrito nas escrituras não tem lógica você crê que por uma explosão tudo que existe veio a existir como que tem lógica uma explosão defendida por Darwin criar esse desenho essa engrenagem que é você como que uma explosão gera pulmões respira irmão que tanque é esse de cilindro que a gente tenta imitar hermeticamente fechado para mergulhar 20, 30 metros que você tem aí que pressão é essa que você mergulha e a água não entra dentro de você que desenho é esse do seu olho que você foca de longe e de perto que engenhoca é essa que você corta e com 3, 4 dias cicatriza que tipo de pele que tipo de tecido é esse que explosão que faz quanto de pressão quanto de calor quantos bilhões de anos que faz isso ah não mas é porque não dá para provar porque a gente não tem bilhões de anos é porque não é verdade é porque não tem lógica toda explosão que eu vi acontecer destruiu nenhuma construiu aí querem te dizer que uma explosão construiu você não tem lógica aqui diz que você foi criado e eu creio nisso aqui aqui diz que você foi desenhado aqui diz que você tem propósito você foi feito assim porque papai quis fazer você assim você tem dono você não é seu isso tem lógica tem lógica não só moral mas espiritual se você não crê em nada do que a gente está falando espiritualmente essa noite e você seguir todos esses preceitos moralmente se te bater de um lado do seu rosto e você não apelar e der o outro rosto a vida vai ser melhor para você se você seguir tudo que fala aqui para você não roubar para você não adulterar para você não mentir faz do jeitinho que está aqui que vai dar certo porque tem lógica moralmente mas se você entender isso aqui espiritualmente aí é que tem lógica que é a notícia do Natal todos pecaram uma ofensa dos homens contra Deus como que eu vou pagar se a medida que eu ofendo uma pessoa a escala de ofensa ela aumenta diretamente proporcional a jaula que eu tenho que cumprir se eu dou um tapa na cara do Marco Túlio que é meu irmão meu pai vai me botar de castigo feio 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 cantinho da disciplina castigo se eu dou um tapa na cara do meu pai feio 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 aí corta a mesada e a surra come feia se eu dou um tapa na cara do presidente do Brasil aí é mais feio ainda talvez uma cadeia talvez tenha surra também vai saber e cadeia então a medida que eu ofendo alguém maior a minha penalidade é maior é a nossa ofensa foi contra Deus como é que paga cara pálida como é que paga um tapa na cara uma cusparada sua em Deus todo o pecado seu é um cuspe na cara de Deus como que paga tem lógica isso tem lógica é preciso ser alguém homem porque foi homem que pecou mas é preciso ser alguém forte para pagar essa conta para Deus é preciso ser Deus a história é perfeita Deus manda o seu filho homem Deus para pagar sua cusparada essa é a lógica que a gente pode crer fiel a essa palavra e digna de toda aceitação individualmente para você que eu estou falando mas coletivamente para todos vocês essa história é para você você não pode sair daqui sem pensar que ela não é para você então passamos por essa primeira abordagem que ela é apologética fiel é a palavra e digna de toda aceitação vimos os argumentos da exclusividade da fidelidade e da dignidade mas para a gente não se delongar vamos pensar na segunda abordagem que é não só apologética mas a exegética aí o seu texto diz fiel é a palavra e digna de toda aceitação aí ele diz essa segunda parte que a gente vai meditar que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores qual o nome de quem veio? Cristo Jesus uma vocação e uma comissão todo nome no passado tinha um significado todo nome tinha um significado Carlos por exemplo quer dizer o belo mentira estou inventando então todo nome tinha um significado eu estou com o microfone eu falo o que eu quero não é assim? então todo nome tinha um significado qual o significado do nome? Jesus Salvador e ungido e Cristo ungido o nome dele era Cristo Jesus o ungido salvador veio para ser salvador e foi comissionado para salvar ungido é a patente é a patente dada isso é salvador esse rapaz dá para engenheiro isso aqui vai ser médico tem dom de médico isso aqui nasceu para isso é artista isso com pincel é elogiado no mundo todo nasceu para isso Jesus veio salvador essa foi a vocação dele e comissionado para tal Deus ungiu para isso vai salvar meu filho essa era a missão dele e qual é a história que ele fez? exatamente essa história do Natal Deus se fazendo homem para pagar a sua conta lembra do seu pecado foi por causa disso aí que ele veio para a gente entender o poder e a força dessa história de Natal de um Deus se fazendo homem eu me lembrei aqui enquanto a gente lia na liturgia a passagem de Lucas 2 e se você vê aí em Lucas 2.13 depois que a notícia de Natal é dada o anjo vem aos pastores que estavam ali cuidando as ovelhinhas Lucas 2.13 e se você vê nessa passagem que está dizendo do Natal que os anjos vieram ali o anjo vem e conversa com os pastores depois que ele faz isso em Lucas 2.13 está escrito que com o anjo uma multidão da milícia celestial veio junto louvar glória a Deus nas maiores alturas pensa comigo a linha de raciocínio vê se você concorda comigo com o anjo conta aí tinha um anjo não tinha? com o anjo veio uma multidão multidão é muito ou pouco? que tanto que é multidão? não conta porque se contar perdeu o sentido de multidão quando Deus usa multidão ou alguém usa no seu discurso multidão ele quer que você pense muito o seu muito aí mas não tem número porque o seu muito ainda é pouco para mim por exemplo então não fala 500 anjos não muito pouco 500 5 mil anjos não faz conta multidão com o anjo uma multidão muitão da milícia celestial de outro tanto muito grande que talvez ficaram no céu trabalhando louvando a Deus então da milícia celestial veio uma multidão com o anjo vamos por partes quem é anjo? é um ser que eu e você a gente não compreende mas ele está na escala acima da gente eles já estão lá na glória trabalhando diante de Deus anjo quem aqui tem uma empregada em casa? uma passadeira uma faxineira uma empregada todo mundo tem não tem? quando você tem a capacidade de ter um funcionário é sinal que você está melhorando de vida não está? você já não está precisando lavar sua roupa irmã glória a Deus então quando você contrata alguém mostra um pouco de poder aquisitivo força de fazer que você tem agora se a sua funcionária é bilíngue trilingue meu Deus você tem muito poder porque para ter uma faxineira que fala inglês please do my laundry vou traduzir não tem que aprender inglês você fala inglês o nível do seu funcionário vai apontando o seu poder por quê? não, eu quero um empregado que fale duas línguas porque tem dia que eu acordo inglesa então o nível de funcionário que você tem mostra o seu poder não mostra? nessa história Deus mandou um anjo que tipo de poder tem um homem desse? que tem por funcionário um anjo mas espera você como eu talvez tenha uma funcionária glória a Deus e se você tivesse governanta a faxineira na segunda a passadeira na quarta a nutricionista que faz sua marmita fit uma gama de funcionários mostra mais poder que você tem não é? o texto diz que Deus mandou um anjo alto padrão de funcionário dele vai lá anjo mas não só com anjo uma multidão ele tem muitos funcionários da milícia dos funcionários tem poder ou não tem? esse nível de Deus veio ao mundo salvar esse nível de pecador entenderam? a distância essa é a exegese a história do Natal que Cristo Jesus veio ao mundo salvar gente baixa como eu e vocês mas é muita glória vindo salvar gente muito baixa todo pecado toda feiura sua nunca passou desapercebida de Deus essa palavra sempre foi verdade sempre será verdade está escrito que fiel é a palavra ela foi verdade ela é verdade ela sempre será verdade e essa palavra fiel e digna está dizendo que Cristo Jesus veio ao mundo você não precisa crer você vai crer eu tenho certeza se você piscar os seus olhos aí agora comigo se você sentir a sua língua na sua boca e se você tocar os seus joelhos escuta o que eu estou falando toda língua confessará todo olho verá e todo joelho se dobrará diante dele ou você vai crer nessa história de Natal hoje ou você crerá você crerá porque fiel e digna essa palavra de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os nossos pecados e a gente pula então para a última parte a última abordagem não só apologética não só exegética mas a dialética porque no final do versinho está escrito que fiel é a palavra digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores dos quais eu sou o primeiro aqui Paulo escrevendo a Timóteo ele já diz isso então no final desse versinho resumindo o evangelho aqui ele fala veio salvar pecadores dos quais eu sou o primeiro a dialética um combate de ideias eu quero propor uma luta minha sua contra Paulo nós não vamos deixar Paulo achar que ele era o pior dos pecadores aqui porque ele não te conheceu se ele tivesse te conhecido eu tenho certeza que ele tinha perdido ele não era o principal era eu e você era eu e você Paulo não seria o principal essa história aqui está escrito que ele veio salvar pecadores a vara de corte de medir são os pecadores para estar habilitado a essa salvação tem que ser pecador se o caráter se o convite se o grito de Deus fosse venham eu vou salvar os belos os bonitos perdeu todo mundo não tinha vaga para você porque ele veio salvar os belos os perfeitos os bem desenhados de narizes nobres não tem vaga para você mas se o grito dele fosse não só os belos mas os ricos perdemos né perdemos para a gente vai ter vaga para a gente com aquela conta bancária nossa a gente acha que é rico Deus falou de uma igrejinha que achava que era rica e ela falou você pensa que você é rica todo rico que você achar que você é não é para Deus porque é esse nível de Deus então ele não gritou chamando os belos ele não gritou chamando os ricos ele gritou chamando os fortes venham fortes com esse braço seu aí com essa canseira desses anos que a gente tem com os ossos já reumáticos ele não veio chamar belos não é sobre beleza sobre bolso sobre inteligência sobre cérebro ele veio chamar pecadores glória a Deus vaga para mim e para você todos aqueles que falarem eu sou são bem vindos a esse convite que Cristo Jesus veio para salvar pecadores pecadores e nessa dialética a gente pode propor aqui então quem sabe um leilão de horrores com Paulo ou diante de Deus se Paulo diz que ele é o principal vamos lutar com ele aqui que ele não é o principal e se a gente pensasse só passando pelos nomes que estão na genealogia de Jesus e a gente propusesse um leilão aqui a gente diria que então que comecem as ofertas o primeiro lance de quem acha que pecou mais do que Paulo talvez levantasse Batseba lá atrás e falasse eu eu traí o meu marido eu sou mais pecadora que Paulo como pode uma esposa trair o marido não pode eu sou mais pecadora que ele eu sou maior do que Paulo eu não aceito ele ser o principal eu sou a principal mas então não só ela Batseba levanta a mão mas Raabe então toma a palavra e fala o meu lance é maior eu dou mais porque se ela trair o marido eu passei por toda Jericó eu fui prostituta em Jericó eu pequei mais eu sou a principal cala cala-se Batseba eu sou a principal então Abraão toma a palavra e fala eu eu sou o principal eu entreguei minha própria mulher e menti para que os outros a consumissem eu sou o principal no silêncio depois brutal enquanto Abraão fez esse lance quem sabe se levanta Manassés e fala e eu que matei os meus filhos e ofereci para Satanás eu sou o principal eu sim que sou o principal cale-se Paulo eu sou o principal grita você irmão grita você porque tem pecados que você cometeu que você deu ideia a Satanás de como pecar porque você faz coisas em secreto que são assassinatos e adultérios como desses homens que estão na geologia de Jesus se você não é o principal porque essa palavra é fiel e digna e se aqui está dizendo que Paulo é principal nós perdemos esse leilão que ele seja o principal ele foi blasfemo ele foi contra Deus e ele se diz como principal que seja mas se ele foi o principal então é um encorajamento para mim e para você porque se ele foi o principal e está louvando o Natal para mim e para você tem chance vem com o seu pecado vem desse jeito seu vem com essas coisas que você pensa vem com essas lutas que você quer fazer o bem mas acaba fazendo o mal porque essa é a notícia do Natal tem vaga para você tem vaga para o principal tem vaga para os nossos pecados Cristo Jesus vem ao mundo para pagar os nossos pecados amém queridos vamos